É o seguinte, eu sou o Matos e estou aqui para começar mais um vídeo para vocês. Lembrando que eu vou soltar o vídeo aí hoje dos amigos secretos da igreja de jovens. E também hoje é o dia que eu vou no médico ver um negócio nas minhas pernas. Sim, hoje é o dia que eu vou no médico. Hoje é o dia que eu estou com mais com medo. Mas enfim, acabei de acordar agora. Bora para o trabalho. Lembrando que eu tenho um vídeo para soltar para vocês hoje às 4 horas da tarde. Entendeu? Então hoje tem vídeo novo. E já estou iniciando outro vídeo aqui para vocês. E hoje é o dia. Hoje o dia promete, sério. Eu estou com medo porque eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Entendeu? Mas vamos lá fazer para a nossa saúde, para o nosso bem. Olha a minha cara, velho. Olha a minha cara. Cara de bosta. Cagado, sabe? Hoje é o dia, então eu estou muito com medo. Estou com medo porque vai sair cagada. Só não caguei ainda porque não tem bosta pronta. Mas enfim, um bom dia para vocês. E meio-dia hoje eu vou estar aí trazendo para vocês a novidade da minha perna, ver o que é que aconteceu, o que o médico vai falar. Apesar que eu estou com medo nem, mas injeção eu acho que eu não vou tomar não porque a injeção dói. Quem já tomou a injeção está ligado. Então depois do meio-dia eu trago aqui a novidade para vocês. Então, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Partiu o médico. É isso, partiu o médico. Estou com muita pressa porque o médico é meio-dia. Agora é 11h51. Eu comi correndo, certo? Comi correndo e subi correndo. Inclusive eu vim até de chinela, caso eles queiram olhar meu pé lá e tal. Para ficar mais fácil. E lembrando, eu não tenho chulé. Tá bom, só quando molha. Se meu pé molhar, aí sim dá chulé. Mas enfim, é... E se tem uma coisa também que eu não gosto é de sair com o pé molhado. Ou então usar sapato molhado quando está chovendo. E aqui está chovendo. Então eu resolvi pôr chinelo para não ter que ficar molhando o sapato. Então, partiu o médico lá. Vou ver se eu consigo filmar. Eu acho que não vou filmar não por causa de respeito ao lugar, ao local também. E estou levando até uma blusa aqui caso chova. Porque eu moro longe. Então, até mais tarde. Cara, estou cansado. Sério, estou cansado. Vem com nós. O vídeo está apenas começando. Valeu. Fui meio dia lá no médico. Deram esse monte de papel aqui. Me passaram o nome do remédio também. E mano, realmente, estou com varizes. E a moça falou que o problema disso é de ficar andando de chinela, descalço e também ficar carregando peso, ficar em pé e sentado. Foi o que eu falei no vídeo passado. Quem aí lembra? Então, provavelmente, eu estou proibido de ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu falei para ela que às vezes eu sinto dor quando eu estou sentado. E também, às vezes, eu sinto dor quando eu estou em pé. E ela perguntou se eu sinto queimação. Sim, realmente, eu sinto queimação às vezes na perna. E mano, é complicado. Estou proibido de andar de chinelo. Ela falou que eu posso andar mais de tênis. E geralmente eu uso tênis. Eu não uso chinelo para trabalhar e muito bem sair. Entendeu? Então, eu estou proibido. Fala, fala, meus consagrados. Estou indo ali fazer uma entrevista de emprego. Que me convidaram ali para ir fazer uma entrevista de emprego. E eu tenho que estar lá cinco horas, meu irmão. Cinco horas. Vamos esconder isso aqui para dentro. Para quem não sabe. Para quem tem piercing aí, como é isso aqui. E não sabe como para entrar. É assim, ó. Olha, está vendo? Já era. Ninguém vai ver. Vou tirar esse aqui também. E falando para vocês aqui sobre o hospital do médico lá. Eu só estou proibido de ficar em pé. Eu estou proibido de carregar peso. E eu estou proibido de andar de chinelo. Entendeu? Então, você que anda de chinelo e anda descalço. Você está também corretamente fazendo a parte errada. A médica passou. Disse assim que podia andar mais de tênis. Você pode usar tênis. Mas não ficar o tempo todo de chinelo. Ou então ficar o tempo inteiro em pé. Então, se você aí, ó. Anda, faz o que eu faço aqui. Por favor, pare. Procure o médico também. Talvez você pode estar passando por o mesmo problema que eu. Mas não sabe. E eu vou resumir aqui para vocês. Eu estou com varices, tá? Na perna. Por isso que a minha perna dói. Por isso que eu não consigo ficar em pé. E dói muito, velho. Vocês não têm ideia. Tem uma hora que fica queimando. De tanto que dói. Então, eu estou proibido de fazer esse tipo de coisa. Acho que até futebol. Para jogar eu estou proibido, entendeu? Então, vou ter que ficar uns dias de repouso aí. Vou ter que ficar de repouso. Eu falo assim. Fazer menos peso. Andar menos. Essas coisas, entendeu? Então é isso. Estou indo ali fazer uma entrevista. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não, até o próximo vídeo não. Até mais tarde. Vocês lembram daquele dia que eu ia ver a minha mãe no mercado? Então, olha pra você ver. Aquele vídeo me ajudou muito. O gerente me chamou lá no mercado agora. Disse pra mim fazer uma entrevista. Entendeu? De emprego. Olha pra você ver, mano. Aquele vídeo me ajudou muito. Eu achava que não ia servir pra nada. Então, aquele vídeo, mano. Me ajudou pra caramba. Se você tem algo pra fazer, mano. Faça hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe a resposta e o retorno que pode ter. Entendeu? Então, faça hoje. Não deixe pra amanhã. Tô indo lá agora porque o gerente me chamou. E eu tô muito feliz por isso. E até mais tarde. Tô de volta aqui. Trago novidade pra vocês. Bom dia. Bom dia. Não para de chover aqui. Fica impossível gravar pra vocês. De verdade. Mas eu tenho que gravar, né? Vocês não podem ficar sem vídeo. Pode. Não pode. Então, vocês têm que saber das novidades. Entendeu? Então, tá chovendo aqui. Tô gravando. Cestou. O famoso sextou. Hoje é sexta-feira. Dia de fazer nada. Porque não vai ter nada pra fazer. Mas, enfim. Vamos começar mais um dia. Graças a Deus. E também... Evitar de ficar fazendo força ou ficar em pé. Que estou proibido. Mas, enfim. Tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar na vida. Porque se não trabalhar, não tem dinheiro, não tem nada. Mas, enfim. Bom dia pra vocês. Uma ótima sexta-feira pra vocês. E vamos começar o dia agora. Oito horas da manhã. É isso. Comprei o fone. Comprei o fone. Eu comprei o microfone. O microfone não chegou ainda. Comprei uma outra coisa que já tá no Brasil. Que a surpresa não chegou ainda. Por que que as coisas, quando chegam no Brasil, é enrolado demais? Ou seja, as coisas do Brasil é muito enrolado. Cara, a coisa mais fácil que tem é só pôr no correio e pronto. Entregar. Agora fica demorando meses. Dias, semanas. Mano, eu preciso disso. Entendeu? E... É complicado ficar dependendo dos outros, sabe? O correr é uma coisa que é muito enrolado. Se você não for atrás, eles não estão nem aí pra você. Então, eu comprei o microfone. O microfone era pra ter chegado quinta-feira. E não chegou. Aí fica difícil, né, cara? Sabe? Porque eu preciso disso. Mas, enfim. Voltando pro trampo. É isso. Fala, fala, meus consagrados. Hoje é dia de dar rolê, mano. É isso mesmo. Hoje é dia de dar rolê. Pra vocês aí que não sabem. Eu tô indo pra Carmo do Rio Claro dar um rolê lá. Tem uma festa lá. E topar também com umas amigas aí que eu já não venho vendo há dois anos ou mais. Entendeu? Então, eu vou lá. Chega lá. Vou filmar elas. Vou apresentar elas pra vocês. Se elas quiserem aparecer no vídeo. E, enfim. Lembrando pra vocês. Não se esqueça de deixar o like aqui. E de se inscrever no canal. Entendeu? E o YouTube está bugando, mano. Ele está tirando tudo. E até os meus inscritos eles estão tirando. Eu tava com 1.020 inscritos. Eu não tô conseguindo passar de 1.010. Entendeu? Então, bora pra mais um rolê. Eu tô atrasado. Vou terminar de me arrumar aqui. Tô suando. Porque eu tô na correria. E vem com a gente. E vamos se divertir. E, ó. E um Feliz Natal. Se caso eu não postar vídeo até lá. Entendeu? E um ano novo pra vocês. Ó. E se beber não dirige. E se dirigir não beba. E, por favor, rapaziada. Use camisinha. Entendeu? Então, esse é o comunicado mais importante da noite. Use camisinha. Sendo hoje sábado. Final de ano ou não. Natal ou não. Mesmo assim. Se previna. Entendeu? Então, um beijo no coração de vocês. Um beijo na bunda das meninas. Valeu. Falou. E fui. Chegando lá, a gente mostra pra vocês como é que é. Cara, como eu queria que meu microfone tivesse chegado. Sério, mano. Nossa, o rolê ia ficar muito mais top. Chegar lá e eu ia poder filmar pra vocês de boa. Não ia sair aquele som abafado. Aliás, não ia sair aquele som barulhento, sabe? Que dá eco. Ia sair aquele som perfeito, mano. Abafado certinho, dá pra você envolver a música certinho. Só que tipo assim. Eu não ia gravar pra dar strike no YouTube. Eu ia gravar pelo menos 7 segundos. Porque o YouTube recomenda você gravar música de 7 segundos. Passou disso, mano. Aí ia dar strike. Porque o YouTube, se vê que a música tá tocando 7 segundos, ele não reconhece a música que é, entendeu? Então, você que é YouTuber aí e tá querendo começar, essa é a regra do YouTube, entendeu? Mas, mano, eu creio muito que meu microfone tivesse chegado, velho. Sério. Eu também tô querendo comprar outro tripé, porque esse aqui tá pequeno, entendeu? Quero melhorar. Só evoluir, comprar outro tripé. Porque esse tripé aqui, ele é pequeno. Eu vou deixar ele de enfeite aqui no cenário. E... Eu não sei por que tá dando essas riscos. Eu sei porque eu tô perto da parede. Entendeu? Mas é isso. Acho que a carona chegou. Tchau. Tchau. Amém. 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 Galera, eu tô indo ali comprar o remédio das minhas pernas. Mano, tá começando a chover bem na hora que eu vou sair, velho. E eu acho que eu vou voltar, porque vai engorsar. É, realmente. gente vou voltar porque eu não vou encarar não é mesmo tempo que tá muito fechado não sei se dá para ver porque eu tô com a câmera fechada aqui ó aqui dá para vocês ver melhor é sério galera eu ia comprar um remédio agora para as minhas pernas aproveitar que o domingão tô de boa entendeu lá o tempo jeito que tá mas não vai dar mano eu tô voltando até porque quando chove aqui a compra mano aqui quando chove mas cada um temporal de água que vocês não têm ideia eu vou deixar para um pouquinho mais à noite já era para ter comprado esse remédio há muito tempo eu tô enrolando demais entendeu então agora eu chego em casa para chover é desse jeito é sempre assim bom mas o vídeo vai ficando por aqui por hoje o vídeo foi esse mesmo espero que realmente vocês gostem tem um rolê aí em lugares diferentes eu vou estar mostrando para vocês mas não se esqueça de deixar seu like aqui se inscrever no canal e ativar o Sininho e fiquem com Deus e um ótimo domingo para vocês para vocês e como eu já disse se caso não postar vídeo até amanhã até o dia de Natal ou Ano Novo um Feliz Ano Novo para vocês aí um ótimo Natal para todos vocês tá de coração e enfim tô voltando para casa porque tá chuviscando e eu tenho a temperatura do corpo baixo eu pego gripe muito fácil entendeu então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo